Representantes de centrais sindicais se reuniram hoje com o presidente em exercício, Michel Temer, em um almoço no Palácio do Jaburu. Na pauta do encontro, emprego e previdência social. Participaram do encontro representantes de quatro das principais centrais sindicais do país para tratar da retomada da geração de emprego no país e da previdência social. Na saída, os sindicalistas classificaram o encontro como positivo e falaram sobre algumas propostas apresentadas ao presidente. A gente está propondo que o governo reedite uma medida provisória da leniência para permitir que aquelas grandes empresas da construção civil, que os donos estão presos, essas empresas possam voltar a funcionar. Porque milhares de pessoas que estavam empregadas nessas empresas estão desempregadas hoje e muitas nem receberam seus direitos, nem os salários receberam. Então é preciso reativar esse setor. E no setor automobilístico a gente propõe uma renovação de frotas, trocar carros velhos, ônibus velhos, caminhões velhos por carros novos e ônibus novos. O presidente da Força Sindical também indicou as propostas que os sindicalistas defendem para a reforma do sistema previdenciário. Nós vamos propor que o governo tente recuperar uma dívida que tem com a previdência, que as empresas têm com a previdência, de 370 bilhões de reais, fazendo um refis, descontando juros e correção monetária, para fazer com que as empresas possam pagar e imediatamente a previdência possa recuperar. Vamos propor que a previdência venda os prédios que estão abandonados por aí afora, que a metade dos dinheiros dos jogos que vai ser aprovado na Câmara vá para a previdência, que acabe com a desaneração da Folha, porque isso deu um prejuízo de 40 bilhões, para recuperar imediatamente a previdência. Michel Temer disse que lembrou aos sindicalistas as medidas aprovadas em menos de um mês de governo, destacou o cenário em que recebeu o país e defendeu o diálogo para alcançar as mudanças. Você tem que conversar com a sociedade, e um dos meios de conversar com a sociedade é por meio do Poder Legislativo. E olha, havia projetos lá, que lá estavam há 10 meses, 1 ano, e não se votavam, porque o Congresso Nacional não dava apoio às medidas governamentais. Ora bem, nós estamos há 27 dias de governo, e olha que neste período, meus caros, nós aprovamos coisas importantíssimas. A primeira delas foi, sem dúvida, ampliar a meta. A outra coisa que nós votamos, temos votado, é a DRU, a desvinculação de receitas da União, mas nós conseguimos, olha aqui, são dois turnos de votação de uma matéria complicada, não é? É que nós aprovamos em duas semanas. O presidente em exercício afirmou ainda que nada será feito contra os trabalhadores, um compromisso que vem reiterando desde o início do governo. Eu começo dizendo aos senhores o seguinte, o primeiro ponto que eu quero tocar é a questão da previdência social. Eu não irei realizá-la sem, eu quero dizer, o governo não irá realizá-la sem ter uma concordância com a sociedade. Não foi sem razão que nós chamamos as centrais sindicais, criamos um grupo com as centrais sindicais, com deputados que já se habilitaram perante a Casa Civil, um grupo com representantes da sociedade, para examinar o que é possível fazer com a previdência social. E quando nós chegarmos a uma concordância, e talvez depois disso haja necessidade de outras reuniões, quando nós chegarmos a isto, nós poderemos apresentá-la ao país, se não com a concordância de todos, mas com a concordância de uma amplíssima maioria. Nas discussões do grupo, o governo defende a sustentabilidade do sistema previdenciário, levando em consideração o déficit no sistema e o aumento da expectativa de vida nas últimas décadas, mas sem interferir em direitos adquiridos pelos trabalhadores. A próxima reunião do grupo está prevista para segunda-feira.